Música Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha em toda a região, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Minha gente, hoje tem Sambolada, Urbana e Companhia vão estar se apresentando aqui no nosso programa ao vivo e você de casa aí vai poder interagir, pode mandar recadinho, pode mandar aquele alô, vai mandando o seu zap 996-920202, 996-9202, está liberada a sua participação aqui no programa. Daqui a pouquinho tem os aniversariantes, eu quero mandar aquele alô muito especial para todos os aniversariantes do dia. Você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, pessoal de casa, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram nos ajudando durante toda esta semana. Nós estamos fazendo a campanha para uma menina, o nome dela é Cailane, a Maria, ela tem que ir para Brasília acompanhar essa gatinha. Coloca as imagens na tela, nós estivemos na casa da Cailane e você de casa, está aí, está aí as imagens. Você de casa, ainda dá tempo de ajudar, o nosso zap é o 996-920202 e também o nosso telefone é o 3373-2000. Mas eu quero ajudar, eu quero agradecer aquelas pessoas que estão participando e interagindo conosco. O seu Alcides Batista, ele mora no bairro Shell, doou 20 reais. Seu Pedro, 15 reais. Eu vou ajudar com 100 reais. O seu Oraldo, lá do Pontal do Ipiranga, 20 reais. A dona Isabel Paulúcio, 20 reais. O Nelson, lá do Bar do Nelson. Alô, pessoal do Nova Esperança, um abraço para vocês aí, 20 reais. Também, a avó Jandira, do bairro Araçá, 20 reais. Eu tenho doação de 50 reais de uma pessoa que não quis se identificar. Tem mais, tem mais. A Maria Rosane, da Getúlio Vargas, ali no bairro Shell, também vai ajudar com 10 reais. A Karina vai ajudar com 50 reais. O Jorge Caburé, o Jorge inclusive, quer ganhar uma TV aqui conosco. Se alguém tiver uma TV, ele é cadeirante, é uma pessoa muito simples. Traz para mim. O Jorge Caburé, ele é um rapaz muito simples, humilde. E aí ele falou assim, Renato, eu estava ali no bairro Novo Horizonte, estava caminhando no bairro. E aí ele falou assim, Renato, eu queria que você me ajudasse através do seu programa. Porque eu gosto muito de curtir o seu programa. E a minha TV pifou. Eu não tenho mais TV. E aí eu gostaria que alguém me doasse uma TV. Você de casa que tiver uma TV, que puder ajudar, pode mandar pelo zap. Ou então pode ligar para a gente pelo 3373-2000. Pelo nosso zap, todo mundo já sabe. 9-969-2-0202. Jorge Caburé, que ajudou com 30 reais. Também o seu Arcile Batista, 30 reais. A dona Carme Tureta, mais 20 reais. E todas as pessoas, você que está participando, interagindo conosco, nos ajudando, muito obrigado. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. É o quadro Solidariedade aqui do nosso programa. Agradecendo a todas as pessoas que estão interagindo conosco aí. Muito obrigado. Falando em interagir, os nossos faces, tanto o Sim Comunidade 1 e 2, quanto o programa Renato Rangel, na Rádio Cultura. Você pode interagir, pode participar. Renatão, eu quero estar no seu face e tal. É só pedir que a gente adiciona vocês na hora aí, tá? A equipe está ligada para poder adicionar e você poder curtir o nosso face e interagir conosco. Quero mandar um alô aqui para os aniversariantes famosos. Hoje tem o Carlos Vereza. O Carlão está fazendo hoje 80 anos. Coloca 80 anos aí. Coloca na tela. Carlos Vereza, muito conhecido. Está meio sumido da mídia, né? Sempre foi um ator global, muito sucesso e está meio sumidão. Carlos Vereza, né? Está completando Idade Nova. Também a Isadora Monteiro. Agora é aniversário. Antes, você que é famoso, ou que bem pertinho da gente, lá do bairro Movelá, completando quatro aninhos. Isadora, beijo gostoso para o Cia do Tio. Também Salvador Neves, lá do Chapadão das Palminhas. Alô, pessoal do interior, interagindo com a gente aí. O Fábio Aprígio de Lima, do bairro Aviso. A Ângela Maria Possato Pompermaia, lá de Santa Rosa. Alô, pessoal do interior. Aquele abraço. Sejam bem-vindos. Aniversário de casamento. A avó Maria Helena, inclusive eu estive na casa dela. Está aí a tela. A avó Maria Helena e o avô Lorival, eles estão completando hoje 57 anos de casamento. Olha só que coisa bacana, que legal. Um abraço muito especial para a avó Maria Helena. Pode trazer para mim? A avó Maria Helena e o avô Lorival. Que Deus abençoe. Deixa eu mandar aquele beijo. Um beijo bem gostoso. Deus que abençoe. Um casal maravilhoso aí, tá? Pessoal de casa, eu quero mandar aquele abraço muito especial para a galera do Face. Vamos lá. Nossos Faces estão assim bombando. A Sayonara Largura. Eita, nós. Um abraço muito especial. A Lúcia Campos. Cadê a Lúcia? Coloca a Lúcia aí para a gente aí. Está aniversariando hoje. Um abraço especial. A Maria da Penha. Alô, Maria. Deus que te abençoe, querida. O Ailton Batista. O meu amigo Lucas Escaramuça. Está completando hoje Idade Nova. Alô, Lucas. Aquele abraço. Gente de primeira qualidade. Também a Márcia Santos. Alô, Márcia. Aquele alô. A Daiane Oliveira. Galera que está interagindo conosco através do Facebook. Daniele Coelho. Está completando Idade Nova. Alô, Dani. Aquele abraço. O Leandro Tristão. Também a Leidiane Moura. A Leidiane que está completando Idade Nova hoje. A Angélica Miranda. Opa, legal. A Aparecida Herculano. Alô, Cida. Show de bola. Também a Andréia Passos. A Andréia que está aí interagindo com a gente. E a Deusilene dos Santos. Ok. Olha, pessoal de casa. Para você que está aí acompanhando o nosso programa. Renatão, como é que eu faço para participar do seu Facebook? É muito simples. É só você pedir lá que a gente vai estar adicionando. E aí você vai interagir conosco. Tanto do Sim Comunidade, quanto do programa Renato Rangel. Muita gente. Inclusive, nós já estamos no Sim Comunidade 2. E o Renato Rangel também já está quase cheio. Começamos na semana passada. Já está quase cheio. Vamos partir para o 2 também. O nosso programa lá da Rádio Cultura. Tá bom? Todas as campanhas, tudo aquilo que você acompanha através da Rádio Cultura, você vai estar participando também no Face. Documentos encontrados. Olha, eu quero a sua ajuda. Você de casa que está aí acompanhando. Renatão, eu conheço essa pessoa. Dá aquele toquezinho para ela. Manda vir aqui apanhar. Os documentos estão conosco aqui. De Jocineia Manhago Cardoso Rocha. Se alguém conhece aí a Jocineia, dá aquele toque nela. Está aqui conosco em horário comercial. Pode vir apanhar aqui na portaria da rede, sim. A Joyce do Santos Moreira. Alô, Joyce. Está aí na tela. A Joyce, que também os seus documentos estão conosco aqui na portaria da rádio. Certo? Eu quero adiantar aqui. A gente vai estar fazendo uma campanha bem legal para a Auxiléia. A Auxiléia, ela está grávida, está perto de ter bebê. Renato, eu não tenho nada. E aí é interessante que cada um de nós possamos ajudar. E você de casa pode ajudar, da forma que você puder. Renatão, eu tenho aqui enrolador, eu tenho roupinha de bebê. O que você tiver. Na semana que vem a gente vai estar ajudando aqui a Luciléia, que ela precisa muito da nossa solidariedade. Nosso telefone aqui da emissora é o 33732000. Também pelo zap. Atenção você de casa. A oportunidade de você interagir pelo zap. 99692-0202. Inclusive, vamos mandando alô para cá. Pode mandar aí o seu toquezinho. Vamos mandando alô, que a gente vai estar interagindo aí. Está bom? Olha, atenção para os nossos eventos. Eventos que vão acontecer. Dia 5 agora, né? Nesta sexta. Olha, a partir das 8 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana Renovada, tem Bazar Beneficente. Está aí na tela, você não pode perder. Show de bola. Também, deixa eu ver aqui. Aulão, os ritmos fits. Você não pode perder. Transforme a sua autoestima e a sua vida com a dança. Vai ser no dia 14 de março, às 19h30. Aulão Ritmos Fitch. Show de bola. Eu quero falar de, assim, uma coisa muito interessante. Porque é obrigatório e você que tem o Bolsa Família deve fazer. Aliás, tem que fazer, né? É obrigatório. Minha gente, olha, atenção beneficiários do Bolsa Família. O Programa Municipal Materno Infantil e Adolescentes do Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde, o NAPS, aqui da Secretaria de Saúde do município, convoca os beneficiários do Bolsa Família para a realização do acompanhamento obrigatório do primeiro semestre deste ano. Esse acompanhamento é para pesagem, acompanhar. O próprio nome já diz tudo. Acompanhamento do beneficiário. Vai ser do dia 1º, agora já passou, então, até o dia 31 de março. Pode ser no NAPS, para o pessoal do interior. E as unidades de saúde de cada bairro vai estar atendendo sempre de 8 da manhã às 11 horas e de 13 às 16 horas. Show! Então, você que está aí acompanhando, você é beneficiário do Bolsa Família. E atenção, você grávida, você que está aí acompanhando o programa, você que está grávida e tal, que é beneficiário do Bolsa Família, tem um din-din extra aí, tem um cascalhozinho. É só você ir lá e dar aquela olhada, tá bom? Vamos dar uma sambocada aí no nosso Facebook? Vamos lá no Sim Comunidade? Deixa eu pedir a produção aqui. E atenção, já está na tela o Sim Comunidade. Olha, você interagindo. Vai girando, vai girando. Olha, essa reportagem, nós estivemos na Avenida São Pedro, ali no bairro que dá acesso, bairro Canivete, que dá acesso ao bairro Vila Nova. A situação lá é muito difícil. Tem as placas de sinalização de quebra-mola, mas não tem os quebra-molas. Aí o que acontece? Os caras apertam o direito mesmo, afundam o pé. E aí tem gente fazendo racha, coisa e tal. É um retão, né? É um retão. Aí os caras aproveitam para fazer baderna, bagunça e tal, e incomoda a comunidade. Então, atenção, prefeitura. Vamos agilizar aqueles quebra-molas para resolver o problema. Também algumas dicas para você que está interagindo conosco sobre dengue. Gente, olha, é muito sério. Hoje, inclusive, começou mais uma campanha ali no bairro São José. Segunda-feira a gente vai estar falando sobre essa campanha também. É importante que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. A Rede Sim abraçou, de uma vez assim, show de bola, nossas campanhas no ar. É, também essa campanha, essa campanha não, isso aí foi uma visita que nós fizemos lá no bairro Nova Esperança. Esse senhor, o senhor Manuel, ele disse o seguinte, Renato, olha, tem uma casa aqui abandonada, que tem fossa, que tem muito mato, muita coisa e está atrapalhando a nossa vida. Tem rato, inclusive risco de dengue. Então, a gente fez essa reportagem e cobramos da prefeitura ou que faça a limpeza ou que notifique o dono. Pode trazer para mim agora, pessoal de casa, pode trazer para mim. Pessoal de casa, você que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar a fazer todas essas matérias. Eu vou até o seu bairro, eu vou até a sua comunidade. É só você mandar para a gente as informações, fotos e detalhes de cada problema, de cada evento que está ocorrendo. Dia passado, ontem, inclusive, tratamos de um assunto de bebedouro, esgoto a selva aberto, muito esgoto. E a prefeitura, ela se responsabilizou de ir lá, de estar olhando e estar resolvendo o problema. Um outro caso, que nós falamos também, dia passado, inclusive, como vereador, na época, eu cobrei que a comunidade estava preocupada com a escola Antano Fernandes, uma escola que abrigava bandido, abrigava, enfim. A expectativa nossa é de que uma nova escola fosse construída de imediato, mas ainda não deram início à construção da escola. Mas tem um monte de entulho, então nós levamos a informação para a prefeitura e a prefeitura nos deu a posição de que não existe risco. Está sendo fiscalizado todas as semanas, então a equipe está de olho. Não existe risco para a comunidade ali do bairro Interlacos. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Eu quero falar do Sambalada. O meu amigo Urbano está aqui, companhia e tal, para fazer aquele som bem gostoso. Hoje o programa vai estar assim, com muita alegria, muito som, muita música no Talentos da Terra. Ah, e detalhe, espera aí, você de casa pode interagir, 996-920-202. Pode mandar alô, pode fazer o que quiser, você usa e abusa aqui do nosso programa, já já, a partir do segundo bloco. Vocês já viram aí que a galera do Sambalada está por aqui, já marcando presença, né? Daqui a pouquinho o Urbano e companhia vão estar aí bombando. Bom, o negócio é o seguinte, eu quero mandar aquele abraço muito especial para os alôs aqui do nosso programa, a galera que está interagindo conosco, a Emily, lá do bairro Palmitau. Alô, Emily, um abraço muito especial, parabéns aí para você que está sempre interagindo conosco. Também a Mirella, do bairro de Paraná, show de bola, olha que gatinha, que coisa mais gostosa. O Elber, o Elber e também o Robert, do bairro Shell, um abraço muito especial. A Ícarus e Caleb, bairro Interlagos, show de bola. Também o Wilson, do bairro Nova Esperança, Lorena e Kelmer, lá do Guarce. Mirtes, do bairro Aviso, Zidane, olha que nome bacana, Zidane, o Everton e Daphne, lá do bairro Interlagos. Esse trio aí, olha que show. Também a Andressa, do Gravatar e o Wesley, Wesley, do bairro Planalto, show de bola. Aquele abraço muito especial para vocês. Agora pode trazer para mim aqui, nessa câmera aberta, porque eu quero mandar aquele alô especial para todos os telespectadores que se amarram no urbano, hoje com sambolada. Como é que é essa história urbana? Você já tinha um caso antigo já, com o pessoal da Bandauê e tal, Bandauê. Aí acabou o Bandauê, agora tem o sambolada. Como é que... Fala um pouquinho para a gente. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia. Todos os ouvintes, ouvintes, né? Teleespectadores, com certeza. Ele está acostumado a ter entrevista. Porque é Renato na rádio, né? Mas está bacana. Parabéns pelo programa. Obrigado. Parabenizar o programa. Então, Bandauê, muitos anos, né? Vinte e poucos anos. Não posso nem falar os vinte e tantos, vinte e tantos anos. Vinte e poucos, né? Mas os cabelos estão pretos ainda, né, cara? É, graças a Deus. Aquela tintazinha? Não, não existe. Não tem esse negócio de tinta. Vinte e nove anos de idade ainda. Eu comecei com cinco anos de idade, então é por isso. Que tem esse tempo todo, né? Tá certo. Da cor ficar dando risada aqui. Legal, legal. Mas, na verdade, a Bandauê fez uma história, né? A gente compôs aquela música, Conceição da Barra, Amor de Verão. Brasil inteiro e tal. Sim, rodamos o Brasil. Sucesso. E Linhares, na verdade, Conceição da Barra, o quintal de Linhares, né? Muita gente de Linhares frequentava Conceição da Barra. Na verdade, o Espírito Santo todo. Era o carnaval, o terceiro melhor carnaval do Brasil na época. Do Brasil. Eu lembro de Conceição da Barra, assim, aquela loucura mesmo que... E quando a gente teve a felicidade de fazer essa música, compor a música e fazer, e isso aí, o Brasil todo abraçou, né? A gente rodou, viajamos com o Bandauê e, pô, vim de Salvador e fiquei encantado com o Espírito Santo, né? E apaixonado, morei em algumas cidades e terminei ficando aqui em Linhares. E Linhares. Abraçou a cidade de Linhares. Isso é bom demais. Que bom pra nós, né? Mas respondendo a sua pergunta, na verdade, a Bandauê, ela trabalha a linha de axé, né? Com dança, com tudo. E eu, assim, eu sou muito eclético, gosto de vários estilos. E, enfim, eu passei um tempo conhecendo o samba, o samba e suas vertentes, né? E a gente resolveu montar um trabalho onde eu pudesse tocar um pouquinho de tudo, misturando um pouquinho do samba com um pouquinho da percussão. Fazer aquele som diferente e tal. Um som dançante, que você pode dançar, pode ouvir, pode... Na verdade, a gente até... Era uma coisa pequena, até ficou um pouco grande. Com menos de dois anos, a gente tem feito diversas festas. Aniversário, casamento, formatura. Legal, legal. Que eu não fazia. E festas de cidade, vou estar agora em Marataízes. E aí, aquela coisa que o pessoal abraçaram mesmo a ideia e tal. Na verdade, o sambolado, ele pode tocar em qualquer lugar. A gente fez uma coisa, na verdade, para a gente tocar um pouquinho de tudo. E aí, o pessoal entendeu que a gente pode estar tocando em todos os lugares, né? Fizemos construção da barra, agora está em Marataízes. Fizemos regência. Enfim, a gente toca desde aquela festa menor até a festa maior. Não tem esse negócio. Atenção, galera. Aniversário, casamento, festa de batizado, o que for. Chamou, sambolada está lá. Vamos falar, então, logo com o telefone, logo, de cara, logo? É, é o 279900717, está até ali na tela. Está na tela. Está aí na tela. Então, atenção, pessoal, quem está aí acompanhando o programa, que quiser contratar Urbano e Companhia, sambolada, show de bola. Você tem um companheiro aqui, como é que é o nome do companheiro ali? Está com... O Mendes. Como é que é o nome desse... É tamborim o nome desse instrumento? É o pandeiro. É o pandeiro. A gente conseguiu inserir o pandeiro no ritmo da gente e ficou um negócio bem swingado. Eu, de instrumento, eu entendo para a Dedéu, viu? Eita, nós. Mas eu sei falar um pouquinho, isso que importa. Ô, Urbano, vamos colocar a música na jogada? Vamos, sim. Show de bola? Vamos lá, vamos... Vamos lá. Sobe, som... Na verdade, é um pouquinho de tudo, né? Acho que não chegou lá, mas, assim, a gente vai tentar tocar um pouquinho de tudo para você entender que a gente dá para fazer tudo nesse ritmo legal. Maravilha. Maravilha. Não deixe tocar aquela canção Eita, nós. Show de bola, show de bola. O Sambolada... Tem quanto tempo que o Sambolada está rodando? Na verdade, eu acho que não chega a dois anos. Chega a dois anos já. O que a gente fez? A gente fez o projeto pequeno, o menor, que é Eu, da Cor, um pandeiro, pandeiro, tantã, bateria e violão, que é o projeto acústico. E começamos a fazer barzinho, fazer uns negócios. E aí evoluiu para o projeto banda. Então, quando a gente fala que a gente pode tocar em todos os lugares, que a gente pode fazer o acústico menorzinho. Aí vocês adaptam a galera de acordo com a demanda. Bom, eu quero a banda completa, eu quero fazer uma festa bem bacana, bem legal. Aí vai todo mundo. Aí, não, eu quero fazer aquele barzinho, coisa e tal. Dá para ir sambulada do mesmo jeito? Sim, sim, a gente só vê a agenda, né? E com certeza a gente está lá fazendo essa festa maravilhosa. Você me dá um tempinho aqui agora? Quero mandar um alô especial. Alô, Nilzete. Manda um beijo para a Nilzete e Vitória, está aniversariando. Lá de Bebedouro, aniversariando hoje aí, ó. Eita, nós. Também a Juliana, lá do Olaria, completando hoje. Nove Aninhos. Alô, Ju! Beijo gostoso. Também a Jaqueline do bairro Santa Cruz está aí acompanhando o programa. A Jaqueline não está aniversariando, está aí curtindo o programa. E a Micaele, lá do bairro Palmitau. Olha só que cabelo bacana da Micaele. Sambulada, meu amigo urbano. E como é o nome do seu colega aí, urbano? Da Cor Mendes, da Cor. Da Cor Mendes. Show de bola esse cabelinho. Um abraço para a galera que está assistindo, né? Pode mandar um abraço, um abraço aí. Vamos lá. A rapaziada, o Igor, o Igor que toca contrabaixo com a gente. O Igor Severo também de vez em quando faz o contrabaixo. Nosso batera, o Rony. O Rony. Sua fera. Marcão, teclado, né? O Alex que toca Tantan. Nosso percussionista, a Wolverine. O que mais da Cor? E uma galera. Depois a gente vai crescendo a banda e vai botando as pessoas e é legal. Mas a nossa base é eu, Igor, da Cor, Alex e Rony, né? Show de bola. Olha, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, já já nós estamos de volta. Já já tem mais Sambulada. De volta aqui no Sim Comunidade, o violão, ele não resolveu não trabalhar hoje, né, Urbano? O que é isso, cara? É quando ele soube da agenda da gente aí pela frente, eu vou trabalhar muito, não vou trabalhar agora, não. Não vou trabalhar. Mas a gente vai ir. Mas tá certo. Eu vou fazer um som aqui perto dele, não vou deixar ele sem trabalhar, não. Gente, olha, eu quero agradecer todo o pessoal que está nos dando audiência nessa sexta-feira, ao vivo, pra toda a região. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que está sempre participando, interagindo conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Urbano, eu gostaria que você mandasse um alô pra quem você quiser, pra alguém da sua família, alguma pessoa assim especial, pros seus amigos, pra quem você quiser aí, pra... É tanta gente bacana, né, Renato? É muita gente, né? Quem passou um zap agora foi Perereca, Vilso, o pessoal do Interlagos, que tá abrindo aí um espetinho bacana lá. Neno. Não pode fazer o comercial do espetinho dele. É do Neno, lá no Interlagos. Lá no Interlagos tem sal. Ainda não fui. Ele abriu quarta-feira, mas possivelmente hoje ou semana que vem eu dou um pulo lá. Vai lá, dá aquele prejuízo lá, né? Com certeza. É 0800 pros artistas assim, 0800? Tem esse lance de... Olha, é 0800 pra gente. É 0800. Brincadeira. A gente vai lá curtir, a gente tem que prestigiar. Enfim, tem que mandar um abraço também pro Gordinho, nosso amigo Gordinho. Amanhã estaremos lá no Gordinho com a versão acústica. Show, show. Entendeu? Que o Gordinho hoje tá fazendo um trabalho bacana, dando a força aos artistas da terra, né? Maravilha. Legal, legal. Quem toca além do Gordinho, nossa senhora, um milhão de contratos. Show de bola. Vamos lá? Vamos fazer um som? Eu, inclusive, agora ele vai ter que trabalhar, que eu vou botar aqui o microfone. Gente, olha, um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Deus que abençoe a cada um de vocês. Agradecendo ao Urbano que tá aqui. Também o Da Cor, né? Da Cor, é. Da Cor, que tá aqui marcando presença conosco. Um grande abraço, um ótimo final de semana, segunda-feira, sempre a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Vamos de música com o Sambolada. Obrigado, Renato. Valeu. Eu só queria mandar um abraço pro pessoal de Marataí. Estamos chegando com a banda lá. Próxima sexta-feira. Lembrando de uma festa tradicional que é dos cachorros doidos, 10 anos, né? Show, show. E a gente, vamos, dia 7 de maio, vamos estar lá também. Entre outras, um dia a gente para pra poder fazer essa propaganda das agendas. Mas obrigado. Vamos tentar aqui, mesmo com o violão, desligado. Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi, vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez, vai. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota dos meus planos, o que eu tava procurando. Eu achei... Como é que é, moça? Se quer cinema, eu sou papo perfeito. Curte balada, já tem seu parceiro. Fica em casa, mando o dia inteiro. Dividi comigo o seu brigadeiro. E nessa vida, agora somos dois, três, quatro. Quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei... Essa música é interessante, né? Que depois do carnaval, um bocado de gente sossegou. Pode continuar? Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Pra fechar, pra fechar o programa. Sobe, som. Vambora. Oh, 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 oh. Maria, ai, oh. Oba, oba, oba. Mais que nada, sai da frente que eu quero passar. Tem sambolada e tem animado. E hoje eu quero é sambar. E esse sambar, que é mito de maracatu. Samba de preto velho.